Eu sou a Dai Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar o Patrick Estrela naquela pose de meme. Vamos começar então fazendo um esboço com lápis bem clarinho sem apertar a pontinha no papel. Nós vamos começar fazendo esse formatinho aqui ó perceba que vai ser parecido com um triângulo bem comprido e arredondado olha só vou subindo subindo um triângulo bem altinho aqui essa ponta eu deixo mais grossa e bem redonda aí eu volto a descer que esse formato como se fosse uma coxinha beleza agora eu venho desse outro lado arredondamos e junto uma ponta na outra praticamente uma coxinha meio amassada certo ou um triângulo arredondado agora que nós já temos esse formatinho inicial vamos aqui dar um espacinho aqui em cima e eu vou fazer um círculo passando um pouquinho para fora desse formato mais ou menos assim beleza agora eu vou entrar um pouquinho nesse primeiro círculo e vou desenhar o segundo já pego a minha borracha e vou apagar essa linhazinha e essa aqui só para o nosso desenho não ficar muito confuso agora que eu já tô com esses olhos mais definidinhos eu vou deixar mais clarinha essa partinha de cima e eu vou começar a modelar a cabeça do patrinho vou subir um pouquinho essa testa dele vamos lá a redonda faz essa partinha da cabeça e agora a gente vai descer um pouquinho mais ou menos até aqui por enquanto beleza vamos lá uma bolinha bem pequenininha aqui e uma aqui para fazer aquela carinha de assustado do meme dele agora aqui eu vou dar um espacinho e vou fazer como se fosse uma letra u de ponta cabeça bem grandona olha só essa curva bem grande vai vir até aqui essa ponta que a boca dele aberta você começa com esse formatinho aí chegando aqui você dá uma leve arredondada nas bordinhas e junto uma ponta com a outra e assim a gente já tem a bocona dele aberta aqui dentro da boca eu vou fazer um arco e puxo outro arco para fazer a língua do patrick logo em seguida olha só faço essa voltinha aqui a gente entra faz como se fosse o formato de uma gota e novamente repete a voltinha só que para o outro lado aqui embaixo uma pequena voltinha a gente vai dar um espacinho vai vir um pouquinho para a direita eu vou fazer o que parece uma virgulazinha aqui e uma maior embaixo para fazer um biguinho do patrick olha vou deixar bem clarinho essa parte de baixo dele para a gente começar a modelar essa parte do corpo pegando o biguinho dele aqui de referência eu vou fazer essa curva até esse cantinho para ser o shorts do patrick beleza e vamos juntando os formatos venho aqui vamos continuando essa modelagem do rosto dele mais ou menos até aqui aí eu vou dar um belo espacinho e vou puxar essa barriguinha dele olha só faço uma curvinha e outra curvinha para a gente enxergar que tem um bracinho aqui atrás beleza vamos aqui para esse lado de novo vou descer um pouquinho mais esse formato dele e agora a gente vai fazer o braço dele desse lado olha só ouvir aqui desço bem arredondando e agora eu venho por uma pontinha um pouco mais fina que vai abrir um pouquinho mais grossa desse jeitinho aqui e já temos os dois bracinhos do patrick com mais amostra e um mais escondidinho aproveito para dar essa limpadinha desse lado vamos aqui fazer essa pontinha e uma leve arredondada dinha para a gente fazer a parte de baixo olha aqui o bumbum do patrick já vai descer nesse tracinho e logo a gente chega nas perninhas continuando desse lado vou descer um pouquinho mais essa parte da barriga dele agora eu vou fazer uma voltinha para fora para fazer a pontinha da bermuda que eu já posso vir aqui ó com esse arquinho puxo para dentro aqui desse lado vamos lá tracinho para cá para a esquerda vamos então já fazer essa voltinha bem simplesinha do pé do patrick que é tipo a mão dele vem do grosso para o fino arredondado nas pontas aqui desse ladinho já vai começar o pezinho dele um pouquinho mais para trás a gente já deixa aqui só para conseguir visualizar melhor vamos lá agora continuando a parte da bermuda dele já deixamos o cortinho do pé com essa leve puxadinha para dentro a gente já consegue ver bem melhor o volume da perninha agora só completar essa partinha praticamente o nosso esboço já está pronto vou aqui deixar uma outra curva da bermuda para o detalhezinho aproveitamos para fazer essa espécie de florzinha que tem nos shorts dele a estampa que são só esses puxadinhos arredondados nada demais só que vai aparecer eles incompletos nos cantinhos único mais completinho que vai aparecer metade pelo menos é esse aqui do meio ele vai ter também algumas pintinhas eu vou deixar aqui no corpo dele e duas na cabeça e esse é o esboço do meme do patrick estrela e agora é um momento bem importante que a revisão do desenho é agora que eu vou verificar se eu quero mudar alguma coisa no meu desenho vou arrumar algum posicionamento alguma proporção que esteja me incomodando enfim antes de passar a canetinha preta essa é a hora de você deixar o desenho do jeitinho que você quer beleza então bora revisar desenho revisadinho já tá separada aqui a canetinha preta então bora contornar e aí Desenho contornado Separei aqui algumas canetinhas pra fazer a pintura Você pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, enfim Use o material que você tem na sua casa e bora colorir! O melhor curso de desenho online é o boradesenhar.com.br O link tá na descrição Entra lá e bora estudar desenho e ser um desenhista sensacional! Não esquece de deixar o seu like, seu comentário E de seguir o Cantinho dos Arteiros também no TikTok e no Instagram Arroba Cantinho dos Arteiros Um grande beijo pra você Até mais e bons desenhos!